Fala galera, aqui é o Cadu, este é o jogo Drancia da Urara Works, a produtora, esse é um jogo que ele foi lançado em 2008 para navegador, assim né, e agora ele foi meio que, é, foi transformado para um jogo mobile, né, com algumas coisinhas diferenciadas, mas vamos lá, esse é um RPG de ação, é bem retrô, bem, você pode ver que o áudio dele é bem estilinho assim, Game Boy até, né, me lembro um pouco Game Boy, mas vamos ver qual é, né, vamos jogar aqui para mostrar qual é que é a parada, então é o seguinte, por enquanto eu tenho 6 personagens, eu até acabei de desbloquear um aqui, que é essa, essa slime, né, e quem jogou o Tibia vai se lembrar, muitos outros jogos de RPG também tinham o tal do slime, é uma gosma basicamente, né, E tem os outros tradicionais, que é a bruxa, quer dizer, o urso não é muito tradicional, o urso com a Swordfish ali, né, cara, e, ó, os Swordsman, o Paladino, o Dwarf, vamos lá, vamos mostrar, vamos jogar com o Paladino a primeira, né, o mais básico de todos, mostrar qual é, o jogo ele é grátis para Android OS, E é o seguinte, é basicamente isso aqui, então, você controla os movimentos do seu carinha, você pode ir para um lado, para o outro e pular, né, atacar é basicamente automático, né, ele já está em meio em posição de ataque, então qualquer coisa que tiver pela frente, ele vai bater e vai tentar matar. Então vamos lá, você vai matando, vai caindo moedinha, essas moedas, elas recuperam sua vida e também contam como sua pontuação, né, basicamente. Então vamos tentar capturar o máximo, você consegue pegar uns multi-kills, daí cai umas moedas diferentes, que tem um valor um pouco maior, né, na pontuação, aí tem o ranking online, depois, né, com o resto do mundo, para você disputar e ver quem tem a maior pontuação, né, mas essa é a primeira fase, então, na verdade ele é um jogo que, se você morrer, você tem que começar do zero, né, é tipo um roguelike, assim, né, outros jogos, vários outros jogos do estilo, Wayward Souls é um deles, né, Mas é, realmente a fase é só esse espacinho de tela, e você tem que matar todos os bichos que aparecem, não sei exatamente todos, tem uma hora que é um número certo de bichos, acho que é 100 nessa primeira fase aqui, se eu não me engano, vamos ver se eu chegar a 100, vai. É lá, cheguei a 100, apareceu o chefão, que é esse dragão, aí ele tem o ponto fraco ali, ele sempre avisa onde é que é o ponto fraco, aqui eu já lutei contra ele algumas vezes, então eu sei como é que tem que fazer para ganhar ali, né, Então eu dou uma, atinjo ele no ponto fraco uma vez, pujo aqui, dou mais uma e acabou, ganhei, até matei o Perfect, consegui uma pontuação maior ali. E o jogo é isso, vamos para a segunda fase agora, né, como eu passei a primeira, você tem o direito de ir para a segunda, né, se eu perder em algum ponto ali, de algum chefão, eu vou ter que começar tudo de novo, Posso dar e escolher outro personagem, né, o que eu quiser. Então assim, cada, esse ouro que você pega também quando mata os bichos, você pode usar eles para evoluir suas magias aqui, né, suas habilidades, na verdade. Então é meio aleatório essa árvore que aparece na tela a primeira vez, eu posso escolher aqui, eu posso clicar na ajuda, ver o que cada um dos ícones faz, né. Então eu vou escolher aqui, vou aumentar minha velocidade de movimento, meu ataque, magia, não sei se vai ajudar muito a magia nesse meu personagem, beleza. O próximo tem que juntar 55 de ouro para poder evoluir mais uma vez, né. Olha lá, vou matar todo mundo, é a mesma coisa da primeira fase, tem esses bichos voadores que você tem que meio que acertar eles certinho na hora ali. A hora que começam a aparecer uns monstros um pouquinho mais difíceis, né, você vai ver que vai aparecer uns que tacam umas bósmas de longe, assim, uns ácidos, e começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque é difícil você prestar, esse peixe que vai pulando também, é difícil você conseguir prestar atenção em tudo, né, que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, deixa eu tentar matar esses, puta, que merda, é foda matar esses caras aqui voando, tá. Uma vez eu consigo chegar no chefão sem perder muita vida, né, já tô morrendo aqui, sem isso eu vou conseguir chegar no chefão com vida, né, vamos tentar. Ah, eu consegui pegar mais um dinheiro suficiente para evoluir mais uma vez, evoluiu de novo, né, velocidade de movimento aqui. Até agora eu não sei exatamente qual que é o melhor tipo, mas é bom ter velocidade de movimento, porque tem vezes que você tem que matar um bichinho que tá lá do outro lado da tela, e pra você chegar até lá é meio... Ah, que merda, puta que pariu, que bosta, achei que eu ia chegar pelo menos no final da segunda fase, mas vamos tentar mais uma vez aqui, eu vou pular um pouquinho, vamos ver se eu chego ali, mais pra frente, um pouco pelo menos. Dessa vez eu vou lutar com a gosma, né, que eu tinha aberto, agora eu não sei nem que poder que ela tem, mas vamos ver qual é que ela faz da vida ali, né. Mas no fim são mais de 50 personagens diferentes, assim, então realmente assim, a maioria que você vai liberar depois são até monstros, assim, o segundo que eu tenho pra liberar é aquela cobra ali que aparece de vez em quando na tela, e eu vou liberar ela depois de um tempo, aquela que acabou de aparecer e tá correndo atrás de mim, olha lá, matei ela. Essa aí é a segunda bichinho que eu tenho pra liberar lá, pra poder usar ele depois, né. E eu desisto que jogar com slime, puta que pariu, é impossível passar na primeira fase com essa merda desse bichinho. Deixa eu chegar na porra da próxima fase com um carinha decente aqui, pelo amor de Deus. O Dwarf é um até agora, foi o que eu gostei mais, assim, ele tem um ataque bem longo, né, a porra da arma dele ali é bem longa, então ele consegue acertar os bichinhos antes deles chegarem em mim, né, na maioria deles, né. Mas agora sim, tô chegando no chefão da segunda fase, esse personagem realmente é mil vezes melhor do que aquele slime lá, não indico pra ninguém usar aquele bicho, puta que pariu. Vamos ver se eu consigo chegar no chefão, aí, agora sim. Vamos ver se eu derroto, esse filho da puta. Vou pôr uma skillzinha aqui, a mais, acho que eu vou pôr mais ataque, vamos ver se eu consigo. Esse aqui na verdade não é mais ataque, é mais, o comprimento da arma aumenta um pouquinho, né, então você consegue atacar de mais distância. Aí esse bicho que já é um pouquinho mais difícil que aquele primeiro, então você tem que fugir desse primeiro ataque, depois ele desce, daí você foge dessas coisas, daí você consegue dar um ataque nele. Vamos ver se eu consigo. Puta, essa eu não vou conseguir chegar nele, que merda. Ah, matei! Puta que pariu, consegui, achei que eu não ia conseguir, mas passei pra próxima fase. Vou só mostrar o começo da terceira, eu já vou morrer com certeza, que eu não consegui passar da terceira fase até agora. Ele é realmente um jogo meio difícil, ele começa a ficar bem complicado com o tempo aqui, começa a cair até uns gelos ali de cima da tela nessa fase, e vem uns bichos bem mais fortes que antes e é bem complicado. Ah, e já caiu um gelo na minha cabeça, mas que merda. Não dá nada. Esses barrios aqui às vezes aparecem também, você tem só moeda dentro, né, você tem um certo tempo pra destruir eles antes deles desaparecerem. Puta, o que mais atrapalha é esses bichos que ficam voando, é o mais difícil de acertar eles, inclusive se você, sem ser acertado junto, né, então é foda. Mas pelo menos assim, é, então as moedas, como eu tinha dito, elas ajudam a recuperar a vida, né, então você tem que colher o máximo de moeda possível que você mata, você vê que eu já tô perdendo vida ali, vai ser difícil conseguir chegar, tem esse carinha dessa espada gigante aqui, que é impossível fugir dele basicamente. Ah lá, é que merda, morri. Realmente essa fase é muito difícil, até que eu não cheguei, cheguei mais longe do que eu tinha chegado antes, mas tá valendo. O jogo é basicamente isso, galera, ele tem aqui um bar, né, que você pode comprar, assim, cada, não sei se é cada hora que você entra no bar exatamente, mas até agora, teve várias vezes que eu entrei e tinha um carinha variado aqui, por exemplo, agora é esse ogre que eu posso abrir ele aqui e eu liberei ele como personagem jogável, né, igual aquele slime que eu tinha liberado antes, eu paguei com o dinheirinho ali que você ganha, esses cristais aqui, né, em cada partida, e aqui tem alguns IAPs, por exemplo, esse aqui vai remover as propagandas do jogo, vai dar um music mode aqui também, você tem que pagar lá, acho que isso aqui é 2,99 dólares, mais ou menos, né, e cada um deles, desses três aqui, tem uma coisa diferente, esse aqui libera uma personagem, uma fasezinha diferente, 99 centavos de dólar, esse aqui também é um personagem diferente, uma fase nova, 99 centavos, é basicamente esses três, e tem mais o shopping, que você pode comprar itens nele, né, então, esses itens são consumíveis, né, você usa uma vez na fase que você quer, e depois você perde, né, a hora que você morrer, você vai perder o item que você tem que comprar de novo, né, então tem que pensar bem a hora que, porque eles não são tão baratos, principalmente esse aqui é o Elixir que revive você uma vez na fase, não é tão barato, é 300, demora um pouquinho pra você conseguir 300, então você escolhe a hora que você quer comprar, usa, e depois, é basicamente isso, o jogo é simples, realmente, não tem muito mais o que dizer, aí, realmente, você pode ver aqui, o tanto de, tem o ranking online, né, coletou a pontuação e tudo mais, ali eu tô em 4.970 no ranking mundial, com a minha pontuação de 7.412, todos os personagens desbloqueáveis aqui, a coleção de personagens que você pode abrir, ter o recorde aqui, né, e é isso aí, galera, e vamos às notas. Bom, galera, a questão dos gráficos, realmente, achei muito bem feito, né, relembro aqueles jogos antigos, até da época do Game Boy, Pokémon até um pouquinho ali, né, na época dos gráficos de Pokémon, o áudio já vem junto nisso, né, realmente, ele relembra ali aquela época, até junto com Zelda um pouquinho, né, realmente, é muito, foi muito bem feito esse conjunto de gráficos e áudio, achei que combinou bem, e mereceu, realmente, uma alta nota pra esses dois quesitos, né. Na questão da jogabilidade, já pra mim, foi realmente o ponto baixo do jogo, infelizmente, eu achei os botões um pouquinho pequenos, eu até entendi a ideia deles, eu gostei, né, a ideia do tipo de jogo que eles quiseram fazer e montar um passatempo ali, né, de RPG e tal, mas o jogo, ele acaba ficando até um pouco irritante, assim, em algumas vezes, porque o personagem, às vezes você tá clicando, você acha que você tá clicando, quando você vê, você já não tá clicando mais no botão, porque é realmente muito pequeno, principalmente o de andar ali, ou de pular até não tem tanto problema, mas o de andar pra um lado e pro outro é muito pequeno, eles podiam ter aproveitado melhor o espaço na tela, né, eles cortaram espaço grande pra colocar os botões e as habilidades ali, a árvore de habilidades e tudo mais, e achei que poderia ter sido feito um pouquinho melhor, até a tela no meu celular, né, que é um S4, ele... o jogo fica um pouco cortado nas laterais, então ele não foi adaptado pra todos os aparelhos, né, em alguns aparelhos ele até pode ficar inteira a tela ali, talvez, mas no meu ele realmente cortou um pedaço, e deve cortar em vários, assim, que são mais no estilo 16-9, né, então isso aí me incomodou um pouquinho, essa falta de atenção a esses detalhes. Mas no fim, a diversão, realmente achei o jogo divertido, é um jogo grátis, você não sente a obrigação de pagar nada, assim, é uma propaganda ou outra, não tem... até o momento, pelo menos, não teve nenhuma propaganda em vídeo, né, de vez em quando aparece uma propagandinha de tela inteira, mas normalmente é só no cantinho ali, uma propaganda que não vai te atrapalhar. Gostei da maneira como é liberado até os personagens ali, eles aparecem no bar ali, de tempo em tempo, você tem que ter a moeda suficiente pra comprar ele, você consegue a moeda no jogo, você não precisa pagar nada. Então por esses pontos eu acabei dando até um 7,5 de nota final, que realmente é um jogo divertido, eu aconselho a todos que gostam desse tipo de joguinho, assim, né, um passatempo com RPG, lutinha ali, né, realmente é muito legal. Mas fica aí, né, a dica, galera. Os links pra download vão estar aí embaixo, né, do Drância, né, o link vai levar vocês lá pro nosso site, que tá tudo lá, galera, realmente a gente faz o acompanhamento diário de todas as notícias e tudo mais do mundo mobile, né, de jogos mobile, vale a pena conferir. Mas é isso aí, deixem comentários, inscrevam-se no nosso canal, deixem o like, favoritem o vídeo, enviem pros seus amigos verem, entrem no nosso Facebook, no nosso Twitter, no nosso Google+, e tudo mais, galera. Até a próxima, um grande abraço!